Olá, seja bem-vindo a mais um box no canal. Desta vez eu estou trazendo aqui um box do teclado e mouse sem fio da Longitech. É a versão aqui MK220 e ele tem a função wireless, ou seja, eu posso utilizar esse teclado com mouse sem ser necessário utilizar um cabo, prendendo o cabo USB, prendendo tanto o mouse como o teclado no computador para poder utilizar. Ele é sem fio, ele tem um sistema que reconhece wireless dentro de um ambiente de 10 metros e ele é utilizado, não precisa de internet para poder utilizar esse teclado com mouse. E o que eu posso dizer a respeito desse produto é que eu já utilizei um teclado como este durante um ano e não tive problema nenhum. É um teclado super econômico, ele é utilizado pilhas, tanto no teclado como no mouse e o que eu posso dizer é isso, que ele é econômico, tanto para o mouse como para o teclado e as teclas são super sensíveis, não são aquela tecla que você pressiona e ela fica dando aquele estalido chato. Você pode utilizar aí, como eu já disse, até 10 metros. Você não vai ficar preso ao computador de maneira alguma. Então, você pode utilizar distante de 10 metros. Você pode também conectar em uma Smart TV como no computador. Eu comprei esse teclado com mouse por R$144,00 aqui na minha cidade. Mas na internet, já fiz uma pesquisa, você vai encontrar em torno aí de R$110,00, R$105,00. E no mercado livre, em alguns estados, esse frete é gratuito. Se caso você tenha o interesse de comprar um teclado com mouse sem fio, eu indico um produto que eu já utilizei. E realmente ele é muito bom. Então vamos lá, vou mostrar o produto. Ele tem garantia de 3 anos pelo fabricante. Aqui está o mouse. Ele não tem aquela luz ótica, aquela luz vermelha, que é o laser. E ele é super simples, a tecla dele é super simples. Acompanhe. Aqui está o RLSD, que você vai conectar tanto na Smart TV como no seu computador. Não precisa de internet Wi-Fi, você vai utilizar aí sem problema algum. Não precisa de nenhum software para poder instalar esse produto. É simplesmente o conector e utilizar. Acompanhe as pilhas do produto. Tem um pequeno manual. Mostrando como conectar. Tem português, inglês e outro idioma. E aqui está o teclado. Você pode observar. Aqui tem a parte numérica, separada. E ele é super sensível. A tecla não faz aquele clique quando você pressiona. Você pode utilizar aí. É muito sensível a tecla. Aqui você vai pressionar para baixo e vai botar a pilha do teclado. Você vai simplesmente fazer isso. Colocar a tampa novamente. Pressionar para baixo e puxar a tampa também do mouse. E vai simplesmente colocar aí. Pronto. Não tem precisão aqui de eu mostrar no computador. Porque é simplesmente o conector e utilizar o seu mouse com o teclado sem fio. Então está aí. Um produto que eu indico porque eu já utilizei há um bom tempo. E realmente ele é muito bom. E você não vai ficar preso ao seu computador. E é um produto realmente muito bom. Se você gostou desse box. E estava interessado aí sobre um teclado. Dê um like aí. Neste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Curta a nossa página no Facebook. E até a próxima.